Chego do trabalho cansado, ela fala que eu tava na rua com as putas Fale me chupa, fale me chupa, fale me chupa Chego do trabalho cansado, ela fala que... Calma aí, calma aí, aí gente lá do CSP, esse beat tá maneiro Aí coloca aquela panela lá Ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher Bota xe, 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 bota x Senta na calçada, sabe de nada A menina cresceu com malcriada Vai, vai, no chão sua malvada Vai, vai, raspando a placa Vai, vai, no chão sua malvada Vai, vai, raspando a placa Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí, meu irmão Esse aí é o Jonathan Caoto Isso agora não mostra Chego do trabalho cansado Ela fala que eu tô na rua com as p... Chego do trabalho cansado Ela fala que eu tava na rua com as p... Fale, bicho Fale, bicho Fale, bicho Chego do trabalho cansado Ela fala que... Calma aí, calma aí Aí, gente, olha o CSP Esse beat tá maneiro Aí coloca aquela panela lá Ô mulher, ô mulher, ô mulher Ô mulher, ô mulher, ô mulher Bota a cheia, bota a cheia, bota a cheia, bota a cheia Sabe de nada, a menina cresceu, ficou mal criada Vai, vai, no chão sua malvada Vai, vai, raspando a placa Vai, vai, no chão sua malvada Vai, vai, raspando a placa PLD Explode Funk PLD Explode Funk Se eu não der uma atenção Eu vou, eu vou, eu vou pra favela É dela o meu coração Mas a minha piroca é divana, é xereca Se eu for pro, se eu for pro, se eu for pro baile é pau Se eu for pro baile é pau Se eu for pro baile é pau Nas amigas dela Se eu for pro baile é pau Se eu for pro baile é pau Se eu for pro baile é pau É em todas elas Se eu for pro baile é pau Se eu for pro baile é pau Se eu for pro baile é pau Nas amigas dela Se eu for pro baile é pau Se eu for pro baile é pau Se eu for pro baile é pau É em todas elas Essa é nova Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Esse é o Jonathan Cauê Moleque é bravo, diferenciado Sempre pra não ter xero, chegou a visão Se a fiel não der uma atenção Eu vou, eu vou, eu vou pra favela É dela o meu coração Mas a minha piroca é divana, é xereca Se eu for pro, se eu for pro, se eu for pro, se eu for pro baile é pau Se eu for pro baile é pau, se eu for pro baile é pau Nas amigas dela Se eu for pro baile é pau, se eu for pro baile é pau Se eu for pro baile é pau em todas elas Se eu for pro baile é pau, se eu for pro baile é pau Se eu for pro baile é pau nas amigas dela Se eu for pro baile é pau, se eu for pro baile é pau Se eu for pro baile é pau em todas elas Só pelo beat já dava pra saber né DJ LK Beat autenticado Ai, caralho Perguntei pro Jonathan Cauê do Youtube Quantas mulheres elas tem? Sabe o que ele falou pra mim? Tem a 0, 1, a 0, 2, a 0, 3 Jonathan Cauê do Youtube Rei delas, porra Fiz um investimento Gastei todo o meu dinheiro Contratei várias puta Abri um puteiro Tô lançando a promoção pra alegria dos meninos Tô lançando a promoção pra alegria dos meninos Bucetinha é 10, bucetão é 25 Taca, 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 taca no bucetão Taca, taca, taca no bucetão Bucetinha é 10, bucetão é 25 Bucetinho é dez, bucetão é vinte e cinco O Yuri Martins é um monte de ouro Caralho, não tenta eu Jona tá caído em tudo, tá cheio de seguidor Fiz um investimento, gastei todo o meu dinheiro Contratei várias puta, abri um putinho Tô lançando a promoção pra alegria dos meninos Bucetinho é dez, bucetão é vinte e cinco 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 Taca, 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 taca no bucetão Taca, taca, taca no bucetão Bucetinho é dez, bucetão é vinte e cinco Bucetinho é dez, bucetão é vinte e cinco O Yuri Martins é um monte de ouro Tem micropelo de ouro também Aí Jonathan Cauê, putaria, solta pra elas que ela quer te dar cachorro Ela chamou as amigas, qual que é o jet? Hoje é dia, social, narga a piscina E só vai quem é selecionado, e a loirinha que esses dias conheci numa festinha Ela vai tá, que bom, porque eu fui convidado e desce o whisky com gelo de coco Chapei, fiquei bem louco, deu coragem, acho que eu vou chegar Se vai constar, sei lá, vou lá, vou ter que arriscar Ou não já tenho, ou sim, vou conquistar Se ela der mole pro pai, eu não vou perdoar, eu vou clicar E pá, 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 que cê, lá abraçar, meu caô O papai vai bagunçar, eu vou clicar E pá, 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 pá Que cê, lá der mole pro pai, eu não vou perdoar, eu vou clicar E pá, 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 que cê, lá abraçar, meu caô O papai vai bagunçar, eu vou clicar E pá, 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 pá Ela chama as amigas, qual que é o jet? Hoje é dia, social, narga a piscina E só vai quem é selecionado E a loirinha que esses dias conheci numa festinha Ela vai tomar, que bom Porque eu fui convidado e desse o whisky Com gelo de coco, chapei, fiquei bem louco Deu coragem, acho que eu vou chegar Se vai constar, sei lá, vou lá Vou ter que arriscar Eu já tenho o possível conquistar Se ela der mole pro pai, eu não vou perdoar, eu vou clicar E pá, 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 que cê, lá abraçar, meu caô O papai vai bagunçar, eu vou clicar E pá, 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 pá Se ela der mole pro pai, eu não vou perdoar, eu vou clicar E pá, 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 que cê, lá abraçar, meu caô O papai vai bagunçar, eu vou clicar E pá, 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 pá Tudo 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 Corralho Eu ninho, bitch Mais um sucesso Acho bonitinho Acho gostosinho Então vem, mas não se engana Que essa cara de bobinho Se não aguenta, então nem tenta Carralho É o bonde do Bruninho, bitch Fica firme que te arrebenta Então toma, então toma Palada se tu aguenta Então toma, então toma Palada se tu aguenta É o bonde do Bruninho, bitch Carralho Pica firme que te arrebenta É o bonde do Bruninho Ela senta Quica Senta Na rola Senta Quica Senta Cachorro Senta Quica Senta Que doida Senta Quica Senta E esse bucetão Aí E esse bucetão Aí Só pisca Ou ele fode também Só pisca Ou ele fode também A ideia é essa Só pisca Pisca Desenvolvida essa menina Pisca Pisca Na Marconi Eu não elenco a pisca Desenvolvida essa menina A revolhinha não toma refrigerante Porque vai te dar gastrite Na produção é claro O Bruninho, bitch Acho bonitinho Acho gostosinho Então vem Mas não se engana Que essa cara de bobinho Se não aguenta Então nem tenta Carralho É o bonde do Bruninho, bitch Pica firme que te arrebenta Então toma, então toma Palada se tu aguenta Então toma, então toma Palada se tu aguenta É o bonde do Bruninho, bitch Carralho Pica firme que te arrebenta É o bonde do Bruninho Ela senta Quica senta Na rola Senta Quica senta Cachorra Senta Quica senta Que doida Senta Quica senta Que isso E esse bucetão Aí E esse bucetão Aí Só pisca Ou ele fode também Só pisca Ou ele fode também A ideia é essa Só pisca Desenvolvida Ela tava estressada Tava querendo dançar Se esse é o problema O Dudu vai te ajudar Que é a nova Dudu Tô junto com o DJ WN Que quando sopa do grave A porra do baile treme Então menina Vai Vai sentando 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 devagarinho Vai sentando 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 devagarinho Vai sentando 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 devagarinho As que não tem habilidade Se apoia no joelhinho Vem Vai sentando devagarinho Quando a placa bater no chão Vai tu sobe no quadradinho Sentando 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 devagarinho Sentando Tentando Sentando devagarinho As que não tem habilidade Se apoia no joelhinho Sentando Sentando Tentando devagarinho Quando a placa bater no chão Vai tu sobe no quadradinho Vem 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 Jana tá caído no YouTube, tá lançando várias Olha como é que as piranha ficam, torcendo a bucetinha Ha 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 ha, moleque tá chato, pode falar Ela tava estressada, tava querendo dançar Se esse é o problema, o Dudu vai te ajudar Que é a nova Dudu, tô junto com o DJ W Que quando sopa do grave, a porra do baile creme Então menina, vai Vai sentando, sentando, sentando devagarinho Vai sentando, sentando, sentando devagarinho Vai sentando, sentando, sentando devagarinho As que não tem habilidade se apoia no joelhinho Vem, vai sentando devagarinho Quando a placa bater no chão, ai tu sobe no quadradinho Sentando, sentando, sentando devagarinho Sentando, sentando, sentando devagarinho As que não tem habilidade se apoia no joelhinho Sentando, sentando, sentando devagarinho Quando a placa bater no chão, ai tu sobe no quadradinho Vem, vem, vem Não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar uma mina assim Acho que eu consegui Eu encontrei você E esse eu vou tratar igual a rainha Apresentar minha família Vou te surpreender E quando acordar no outro dia Vai me chamar de vida Que eu sou de fortalecer E se eu vou dar várias línguas Vou dar na boletinha Vou te surpreender E quando acordar no outro dia Não explora pras amigas Senão elas vão querer Bolado, brisado, naquilo baseado De repente, bench postou ela do meu lado Bronte de baçã Esse se adianta Dá os dois e Dá os dois e senta Senta, senta 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 DJ Sorriso 22 Sabe o que é 22? Por ter escangalha a menina Se pega na mulher Ela fica só de portãozinho Não liga pra sair Ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar uma mina assim Acho que eu consegui Eu encontrei você E esse eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família Vou te surpreender E quando acordar no outro dia Vai me chamar de vida Que eu sou de fortalecer E se eu for já falha Língua de Voltar na boletinha Vou te surpreender E quando acordar no outro dia Não explora mais a briga Se não elas vão querer Bolado, brisado Naquilo baseado De repente Bench encostou ela Do meu lado Blunt de baçã Essência de vento Dá os dois e Dá os dois e senta Senta, senta 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 Senta, senta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau É assim não, hein? O jeito que eu gravei é que ela tava melhor, hein? Cara, esqueci a música, né? Depois ele arruma a viagem Depois eu gravo que ele tá ligado Depois eu gravo que ele tá ligado Depois eu gravo que ele tá ligado Tchau 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 O DJ que me fala Que sabadeu é dia de pé Tchau 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 No final vai ter que dar No final vai ter que dar O DJ que me falou que sabadeu é dia de pé Chama as piranhas, vamos fazer uma ideia Dois papos, você no risco, elas patrôs vindo a cheirar Dois papos, você no risco, que tá perto No final vai ter que dar Dois papos, você no risco, elas patrôs vindo a cheirar Dois papos, você no risco, que tá perto de passar Sai na rajada e sai um por um Jona Cacaê do Youtube, vai te deixar mal na fé Repeldo, meu whisky depois desapareceu Fumou da minha maconha depois desapareceu Ô, é um avião, cola aqui, cara Pera aí, pera aí, tu esqueceu de mamar Mama eu, mama eu, mama eu, mama eu, mama eu, era eu, era eu, tu existiu de mama É que eu trompei uma novinha no baile da dezessete É o que eu gosto, ela também gosta, de fumar maconha Mas na frente do sul, ela fica com vergonha Quando ela for, ela baba, quando ela bela, bela, sete Quando ela for, ela baba, quando ela bela, bela, sete Quando ela for, ela baba, quando ela bela, bela, sete Quando ela for, ela baba, quando ela bela, bela, sete Diz que fuma, procede, diz que mama, procede Diz que transa, procede, na dezessete, é catch Diz que fuma, procede, diz que mama, procede É o procedimento das favelas, é, gente E aí DJ Bill Bronx, solta nessa pra tirar as da pede, Caju Legiona Tacaô, solta a putaria, porra É putaria, porra Quem não gosta não transa, pegou a visão É blackout, né? Agora quero ver a safadeza nessa porra Ela bebeu do meu whisky e depois desapareceu Fumou da minha maconha, depois desapareceu Ô, 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 ô Cala aqui, cara, ô Tá pensando que eu vou aonde, tio? Peraê, peraê, tu esqueceu de mama Peraê, peraê, tu esqueceu de mama É que eu trompei uma novinha no baileira É dezessete Eu gosto, ela também gosta De fuma maconha, mas na frente do azul Ela fica com vergonha Quando ela fuma ela baba Quando ela bela pela seta É tanto que mache deixe ela, fougueira Quando ela fuma ela baba Quando ela fuma ela baba Quando ela bela pela seta Diz que fuma, procede, diz que mama, procede, diz que transa, procede, na 17 é cash Diz que fuma, procede, diz que mama, procede, é ligado, é o procedimento das favelas PLD explode, PLD explode, PLD explode E aí DJ Bielbronks, solta nessa pra tirar elas da bad, Caju Ainoa moral, vamo que vamo Ainoa moral, vamo que vamo Eu tava no baile, naquele pique, mal sucessagem e muito whisky As bandida da quebrada, tá com nós na área vinda Uma brisa muito louca, elas vem jogar na cara E muito louco de whisky, elas me oferecem bala E muito louco de whisky, elas me oferecem bala Me oferece bala Me oferece bala Muito louco de whisky, você me oferece bala Caralho, como eu vou voltar pra casa? Caralho, como eu vou voltar pra casa? Caralho, como eu vou voltar? E muito louco de whisky, você me oferece bala Caralho, como eu vou voltar pra casa? Caralho, como eu vou voltar pra casa? Caralho, como eu vou voltar? Aê, na moral Vamos que vamos Eu não falei, eu não falei, eu não falei que havia mais uma braba Que rolou deles, sonha delas, Jonathan Cauê do Youtube Que caralho sereca Eu tava no baile, naquele pique, mal sucessagem e muito whisky As bandida da quebrada, tá com nós na área vinda Uma brisa muito louca, elas vem jogar na cara E muito louco de whisky, elas me oferecem bala E muito louco de whisky, elas me oferecem bala Me oferece bala Me oferece bala Ou muito louco de whisky, você me oferece bala Caralho, como eu vou voltar pra casa? Caralho, como eu vou voltar pra casa? Caralho, como eu vou voltar? Ou muito louco de whisky, você me oferece bala Caralho, como eu vou voltar pra casa? Caralho como eu vou voltar pra casa Caralho como eu vou voltar Aê na moral, vamo que vamo Se liga o que aconteceu com essa becenária E aê filha Tem toda uma desperta, mas com nós tu se fudeu Tem toda uma desperta, mas com nós tu se fudeu A mercenária A banca toda comiu 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 A mercenária, a banca toda com merda O imperador ela se perdeu, nós arrastou pra treta Ela deu o cu, deu o cu Deu o cu, deu buceta, chupou e bateu punheta Deu o cu, deu buceta, chupou e bateu punheta Deu o cu, deu buceta, chupou e bateu punheta O bonde bagaço, a mercenária O bonde bagaço, a mercenária O interesse te levou, abateu bucetão na vara O interesse te levou, abateu bucetão na vara O interesse te levou, abateu bucetão na vara Tava eu, o mano Jeguinho, o mano Fiot As mercenária tentou percar na nossa E acabou se fodendo, tá ligado? Um voltou no cu, o outro na buceta Mamava dois viru, que a mão tocava punheta A banca toda comeu a mercenária A banca toda comeu a mercenária Safada que no meio da madrugada Se acabou na vara Que no meio da madrugada Se acabou na vara Que no meio da madrugada Se acabou na vara Para, 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 para Nós tá tipo como? Tipo Vavazinho Cê é louco, hein, John Cacauê? Seus morçamentos lá mais pesados que as pernas baradas, hein? Não tô te entendendo, cachorro E aí, Fiot E aí, Fiot E aí, Fiot E aí, Fiot A banca toda comeu a mercenária 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 A banca toda comeu O imperador ela se perdeu Nós arrastou pra treta Ela deu o cu Deu o cu Deu buceta, chupou e bateu punheta Deu o cu Deu buceta, chupou e bateu punheta Deu o cu Deu buceta, chupou e bateu punheta O bom de bagaço A mercenária O bom de bagaço A mercenária O interesse te levou a bater o bucetão na vara O interesse te levou a bater o bucetão na vara O interesse te levou a bater o bucetão na vara Tava eu, o mano Jeguinho, o mano Fiot As mercenária tentou percar na nossa E acabou se fodendo, tá ligado? Um voltou no cu O outro na buceta Mamava dois viru Que a mão tocava punheta A banca toda comeu a mercenária A banca toda comeu a mercenária Safada que no meio da madrugada Se acabou na vara Que no meio da madrugada Se acabou na vara Que no meio da madrugada Se acabou na vara P.L.D. explode P.L.D. explode Tu melhor rouca aquele olhar Indicando que ia dar bom Peguei a visão Era só esperar Chegou o grande momento Acabou o baile Vem pra minha teta Que hoje Você já sabe Desce na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Depois que eu goza Vou falar tu tirou onda Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Lá, 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 lá Depois que eu goza Vou falar tu tirou onda E depois que eu goza Vou falar tu tirou onda Caralho, mano, DJ Esse tambor é gostosinho, mané Caralho, porra Desgravisão Pegando boa lata da verra De banho Aqui na limpa Tu melhor rouca aquele olhar Indicando que ia dar bom Peguei a visão Era só esperar Chegou o grande momento Acabou o baile Vem pra minha teta Que hoje Você já sabe Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Depois que eu goza Vou falar tu tirou onda Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Depois que eu goza Vou falar tu tirou onda Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Lá, 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 lá Depois que eu goza Vou falar tu tirou onda E depois que eu goza Vou falar tu tirou onda Quem come quieto não vive com fome Quem come quieto nunca vive com fome E ouvindo te come, te come, te come, te come, te come, te come Come, 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 come Que hoje a noite vai rolar uma putaria Vou com a volcânica, peça as menina Vou com a volcânica, peça as menina Vai tomar uma barra, vai ficar rogada e lança Vai tomar uma barra, vai ficar rogada e lança Vai tomar uma barra, vai ficar rogada e lança DJ Wallace Nica, ele que manda putaria Pra as noventa, 17RDC, barido e limpa Quando ela bafora, o lança Fica doidona pra senta na penta, na penta, na penta, na pica Fica doidona pra senta na penta, na penta, na pica Fica doidona pra senta na penta, na penta, na pica Aí Jonathan Cauê, é século 21, viado Putaria ao extremo, tá ligado né pai Quem come quieto nunca vive com fome Quem come quieto nunca vive com fome Lionel te come, te come, te come, te come, te come, come, come... Ei Come Ai Que hoje a noite vai rolar uma putaria Vou com a volcânica Peça as menina Vou com a volcânica Peça as menina Vai tomar uma barra, vai ficar rogada e lança Vai tomar uma barra, vai vir com a roga de lança Vai tomar uma barra, vai vir com a roga de lança DJ o Alassaneca, ele que manda putaria Pra as noventa, 17 RDC, bari do Elipa Quando ela bafora o lança Fica doidona pra senta na penta, na penta, na penta, na pica Fica doidona pra senta na penta, na penta, na pica Fica doidona pra senta na penta, na penta, na penta, na pica M10, M10 Sabe o que é M10? Pequeno papo M Que ela se vê na vida, os caras do momento DJ ou MC, é o que ela tá querendo Responde pra nós a dúvida do nosso bonde E tal, Piraia, qual é seu nome? 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 Aqui no sovaco é Maria Microfone Aqui na 17 é Maria Microfone Aqui no Serrão é Maria Microfone E tal, E tal, E tal, Piraia, qual é seu nome? E tal, 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 E tal Ela quer tá sempre na mídia com os caras do momento DJ ou MC, é o que ela tá querendo Responde pra nós a dúvida do nosso bonde Itaupiraia, qual é seu nome? 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 Aqui no sovaco é Maria Microfone Aqui na 17 é Maria Microfone Aqui no Serrão é Maria Microfone Aqui no Elipa é Maria Microfone Itaupiraia, qual é seu nome? Responde pra nós a dúvida do nosso bonde Itaupiraia, qual é seu nome? Itaupiraia, qual é seu nome? Itaupiraia, qual é seu nome? Aqui no sovaco é Maria Microfone Aqui no Serrão é Maria Microfone Isso e isso é 22 mil Pá caralho! Tchá, 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 tchá Sentando na vara Quicando na vara Sentando na vara Bate a tchaca no chão Olha pra trás e se acaba Se com roupa tu é gostosa Imagina a pelada Quicando na vara Sentando na vara Tchá, 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 tchá Sentando na vara Quicando na vara Sentando na vara Quicando na vara Sentando na vara Bate a tchaca no chão Olha pra trás e se atona Cadê o tambor R7? Solta o tamborzão aí, ô filho da puta! Irmãos, esse aí é o Jonathan Cauê do YouTube O pai da facção Vitória na guerra! Tá trazendo mais um ritmo novo Que vai bagunçar tua tchaca e teu corpo tudo Se com roupa tu é gostosa Imagina a pelada Imagina a pelada Quicando na vara Sentando na vara Quicando na vara Sentando na vara Bate a tchaca no chão Olha pra trás e se atona Se com roupa tu é gostosa Imagina a pelada Quicando na vara Sentando na vara Quicando na vara Sentando na vara Se com roupa tu é gostosa Imagina a pelada Quicando na vara Vai desce, vai desce, em cima da vara Vai desce, vai desce, em cima da vara Vai desce, vai desce, em cima da vara Sem roupa até gostosa, imagina pelada Ficando na vara, sentando na vara Ficando na vara, sentando na vara Bate a serra no chão, olha pra trás e se acaba Cadê o tambor, R7? Solta o tamborzão aí, ô filho da puta! E eu tinha um fuzil com bandolini na cintura, uma ponto quarenta Baseado na orelha, cortindo de sarsas, perna e anabeta Mas ela já sabe que tá correndo perigo, minha fiel é brava Qualquer cis que ela acaba contigo Essa vai especialmente para toda mulher fiel que tá no baile presente Cuidado, cuidado, essa é a parada Tá fudida se cair na mão da cunhada Cuidado, cuidado, essa é a parada E o do ele é assim, ó, só cacipar Cuidado, cuidado, essa é a parada Tá fudida se cair na mão da cunhada Cuidado, cuidado, essa é a parada E o do ele é assim, ó, só cacipar Olha como é que as piranha fica, mozando a bucetinha Ha 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 ha, moleque tá chato, pode falar Eu tinha um fuzil com bandolini na cintura, uma ponto quarenta Baseado na orelha, cortindo de sarsas, perna e anabeta Mas ela já sabe que tá correndo perigo, minha fiel é brava Qualquer cis que ela acaba contigo Essa vai especialmente Para toda mulher fiel que tá no baile presente Cuidado, cuidado, essa é a parada Tá fudida se cair na mão da cunhada Cuidado, cuidado, essa é a parada E o do ele é assim, ó, só cacipar Cuidado, cuidado, essa é a parada Tá fudida se cair na mão da cunhada Cuidado, cuidado, essa é a parada E o do ele é assim, ó, só cacipar Cuidado, cuidado, essa é a parada E o do ele é assim, ó, só cacipar Viraca sem possibly Voltidão chassal Tuba 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 budo Tuba 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 Vem na frente do feira e se concentrar assim Ta querendo? Ohoo Ta querendo? O BEM SEM DÓ DE RÉ De ré Sem dó Já ta gemendo o tipo de nota musical O BEM SEM DÓ De ré Sem dó De ré Sem dó De ré Sem dó De ré Sem dó Cadê os musicais do barulho? Cada tab é um gemido Vou te doxa sal Pira-ga sem bra Pira-ga sem bra Pira-ga sem bra Vou te doxa sal Pira-ga sem bra Vou te doxa sal Vem na frente do Ferreira e se concentrar Tá querendo, tá querendo, nem sem dó de ré